Opa! E aí, Ghost! Tudo bem? Cara, não pula essa parte porque é muito importante o que eu vou falar agora. Essa minha nova série é baseada no anime Nanatsu no Taizai. Ou melhor, Sete Pecados Capitais. Infelizmente, o Minecraft é muito limitado, então eu não consigo estar fazendo 100% igual ao anime. Eu tenho que improvisar bastante. E esse meu primeiro episódio demorou duas horas pra ser gravado. Então eu agradeço muito a minha namorada, que é a Duda, e o Top, que me ajudaram nesse episódio. E infelizmente, eles tiveram que fazer várias vozes, porque meus outros amigos estavam dormindo ou ocupado. Então se você vê aí no comentário, alguém reclamando que as vozes estão iguais, fala pra ele estar vindo aqui no começo do vídeo, aonde eu estou explicando o que aconteceu. No próximo episódio, vai ter vários participantes diferentes fazendo cada papel dos personagens do anime. Porque pra quem assistiu, já assistiu, sabe que são muitos. Então, muito obrigado se você me ajuda nessa, e bom vídeo. Nossa, hoje foi um grande dia no bar. Foi um sucesso. Mal chegamos aqui nessa cidade, e já está sendo um sucesso o meu bar. Está muito legal. Não é mesmo, Hulk? O que você está achando, hein, Hulk, dos nossos bairros? A comida daqui é um lixo. Como é, Hulk? Não entendi. Nossa, a comida daqui é muito maravilhosa. Eu amo comer os restos. Ah, você ama comer os restos, né? Amo. Será que um porco grilhado ia ficar muito bom? Hum? Não. Não? Não gostou da ideia? Eu acho que são muito bons. Mas nós temos que trabalhar ainda, Hulk. Porque eu preciso fazer muitas coisas novas. Porque eu estou vendo que aqui o meu bar vai fazer muito sucesso. E eu posso fazer várias coisas deliciosas. O que você acha da minha ideia? Vai fazer sucesso com a cerveja, né? Porque com a comida não vai. Mas eu acho que um porco grilhado vai ficar bom. Então. Nossa, realmente vai fazer muito sucesso com a comida. Ah. Mas eu estou feliz, Hulk. Eu estou muito feliz. Porque está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Eu estou com inspiração, sabe? Eu estou com inspiração hoje. Você não está com inspiração? Não. Você quer limpar o bar? Não me ignora. Eu juro que eu vou fazer porco assado. Eu não estou te ignorando. Talvez a sua orelha deve ser muito deliciosa. Realmente eu acho que o bar está precisando ser limpo, né? Eu vou ali comer os restos do chão. Ah, eu estou muito feliz. Mas calma, Hulk. Você não vai. Você tem que fazer um... Tem que me ajudar. Você me ajuda? Me ajuda? Inclui comer resto? Não. Eu quero saber se me ajuda ou não. Se você me ajudar, você não vira torrado. Torresmo. Ajuda, então. Ajuda. Dependente do que for? Ente... É... Tá. Independente do que for. Ah, então tá. Eu vou fazer uma nova refeição. Uma nova prato. Especialidade do chapéu do porco. Aí você vai experimentar. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui. Os sete pecados capitais. O que é isso? Hulk? O que foi isso? Oxi. Hulk? O que é isso aqui? O que aconteceu? Eu vou saber, Hulk. Eu vou saber que você estava aqui. O que é isso aqui? Tem... O que que nós faz, Hulk? Eu sei. Coisa. Enferrujado aí. Entrou pela porta. O que que nós faz? E desmaiou. Faz assim, Hulk. Pega ele, ela e vamos levar ela pra cima. Vem. Me ajuda aqui. Sim. Hulk. Será que essa moça tá bem? Por que que essa moça estava dentro de uma armadura? Que loucura é essa? O que que tá acontecendo aqui, Hulk? Me diz. Você que é um porco falante. Não sei. O que que eu vou saber? Não sei, Hulk. Não sei. Ela parece ser uma... Uma menina mesmo. Óbvio, né? O que que nós faz? Espera ela acordar. Sim. Já sei. Pega um balde d'água. É. Eu acho que é a melhor maneira... Tá louco? Então eu vou ficar sentado aqui esperando ela acordar. Tá bom. Vai ficar aqui do lado. Você vai ficar aí. Moça. Ôôô. Moça. Onde é que eu tô? Ui, 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 ui. Ela, ela, ela acordou. Você está no meu bar do porco do chapéu. Que lugar é esse? Moça, eu acabei de falar que é o bar do chapéu do porco. Mil? Mil? Ah, ah, tá. Seu, seu bar. É, meu bar. Tá bom. Hulk, ela não tá achando que é o meu bar. Fala pra ela que é o meu bar. É o bar dele, sim. Viu? Pera. Meu bar. Um porco-falante? É. Meu Deus, eu sempre quis ter um. Mas por que você nunca teve? Por que você não tem um? Eu, eu pedi um pro meu pai quando eu era pequena, mas ele nunca me deu. Meu Deus, essa menina é louca. Eu não sou louca, não. Meu Deus, é um porco-falante, é um porco-falante, é um porco-falante, é um porco-falante. Você pode comer ele se quiser. Não pode, não. Ele falou que não pode. Ah, pode sim, ele deixa. Não, eu não entendi. Tá vendo? Não se come, porco-falante. Ah, mas me diz, por que você estava dentro de uma armadura gritando, sete pecados capitais? Porque eu preciso achar os sete pecados capitais e eu achei que seria muito mais fácil se eu me vestisse como um deles. Mas você sabe que eles são do mal, né? Eles não são do bem, não. Sei. Mas eles são olhos que podem se salvar. Abra essa porta. Aqui é um subordinado de um cavaleiro sagrado. E eu recebi uma denúncia que o cavaleiro da armadura enferrujada está aqui. Abra já essa porta. Ah, mais clientes barulhentos. Ah, vamos lá, Hawk. Pera. Calma, calma, calma. Moça, calma. Moça, é o seguinte, moça, você se esconde, se esconde e eu vou lá conversar com aquele cliente que está berrando ali na frente e você dá um jeito de correr, eu não sei, faz alguma coisa. Hawk, dá o suporte para ela. Abre essa porta logo, seus verme. Meu Deus, o que é cliente barulhento? Opa, e aí? Boa tarde, garoto. O que vocês querem no meu bar? O pessoal do vilarejo falou que viu o cavaleiro de uma armadura enferrujada entrando aqui nesse bar. O cavaleiro da armadura sagrada entrou aqui no meu bar? Não, acho que você me entendeu errado. O cavaleiro da armadura enferrujada entrou aqui nesse bar. Olha, não sei muito bem quem é você, mas... Olha, moça, o único cavaleiro que tem aqui é o meu porco. Peraí, o Hawk. Eu sou o cavaleiro das terras sagradas dos comedores de lama. Você só pode estar brincando com a minha cara, moleque. Não, é... Então, é ele. Eu não estou brincando, não. Não, um cavaleiro nunca seria um porco. Inclusive, gordo ainda. Olha, desculpa, mas eu acho que você está vendo coisa. Você deve ter se enganado. Esse aqui é apenas um grande bar. Meu. Uma menina correu pela floresta. Não, ah, Hawk. Ferrou. Hawk, e aí, meu sonho? Eu tenho nada contra você, mas agora eu vou ganhar o dobro de comida no jantar. Você está bem, moça? Eu estou bem. Cadê o porco? Ah, o Hawk. Ele deve ter ido para o bar comer resto. Ele só pensa em comer resto. Ele está bem? Tá, tá. Que lá. Hum, lembra. Mas o que você acha de ir lá para o bar? Eu posso fazer um porco assado na grelha? Não, porque eu quero carne de porco. Não aceito comida. Aceito comida? Ah, tá. Mas me diz, vai. Que eu não consegui entender muito bem. Por que que você está atrás dos sete pecados capitais? Ah, mas eu posso te explicar. Vai. Eles são os únicos que podem salvar o reino. Salvar o reino. Mas eles são do mal. A família real está fazendo uma conspiração. Mas eles... Eles querem acabar com o reino, a família real. A família real? Sim. Mas você sabe, os sete pecados capitais são do mal. Eles... Eles são monstros. Eles... São bandidos. Tem certeza? Mas eles são os únicos que podem não salvar. Tem. Por que que eles são os únicos? Vocês... Ninguém mais pode usar o braço ideal. Claro que não. Vocês têm os cavaleiros sagrados. Não tem? Sim. Por isso mesmo que somente eles conseguem. Por isso que eu estou atrás dele. Ou é isso ou o reino vai ser destruído por inteiro. Moça, eu não estou conseguindo entender. Ó, vocês têm os cavaleiros sagrados. Aí você me diz que está à procura dos sete pecados capitais. Que são os guerreiros cruéis. Que é procurado pelo mundo todo a cabeça deles. Por que que você está atrás dos sete pecados capitais? Eu não estou conseguindo entender. Porque os cavaleiros sagrados estão planejando uma guerra. Uma guerra? Como você sabe disso? Uma guerra. Como é que eu posso te explicar? Não estou entendendo, moça. Eu não sei como te explicar. Mas eles estão planejando uma guerra. E só os sete pecados capitais podem o salvar. Então você quer me dizer que os cavaleiros sagrados. Os que defendem o reino. Estão querendo fazer uma guerra. Isso? Exato. E somente os sete pecados capitais. E somente os sete pecados capitais podem salvar o reino. Mas o reino estava doente? Isso foi uma mentira. Foi uma desculpa que os cavaleiros sagrados se pagaram por aí. Ele não está doente. Que confusão. Mas qual é a garantia que você tem que os cavaleiros sagrados estão vivos? Eu ouvi boatos que estão todos mortos. Não sei agora. Eu vou procurar. E se eles estiverem todos mortos? Eu estou disposta a procurar. Mesmo que eu vá sandinho, eu vou procurar. Mas e se ele estiver morto? Morreu assim, pum! Foi abaixo da terra? Aí o reino vai estar perdido. Aí todos os do reino vão morrer. Todos? Você tem certeza que você não sonhou? Tem. Eu não estaria usando uma armadura toda enferrujada se eu tivesse sonhado. É, isso é verdade. Isso foi bem estranho. Bem bizarro. Ai, que confusão danada. Que confusão. Tá, então você quer mesmo procurar os sete guerreiros capitais. Você quer. Você quer achar eles porque os cavaleiros sagrados vão fazer uma guerra muito louca aí. É, isso aí. Eu quero e vou achar eles. Ah, moça. Eu não estou entendendo muito bem. Está muito confuso isso. Você não está conseguindo me explicar tudo direito. Como eu te falei sobre os sete pecados capitais é um boato, né? Você sabe que todo mundo diz que ele já morreu. Isso foi dez anos atrás, quando teve aquele desastre. Então, provavelmente, eles estão tudo mortos. Tá? Não, mas eles são a única... Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou procurar. Tá bom, vamos assim. Vamos lá para o meu bar. Vamos comer alguma coisa, se divertir e pensar no que nós pode estar fazendo. Tudo bem? Pode ser? Tá, tá. Então, vamos para lá, então. Eu sou vocês que estão causando toda essa confusão. Ai, meu Deus. Outro cliente barulhento. Quem é você? Ai, meu Deus do céu. Quem eu sou não importa. O que importa é que vocês estão mortos. Meu Deus? Como assim, né? Você está morto? Eu sou um subordinado de um cavaleiro sagrado. Ai, meu Deus do céu. E vocês estão na minha lista de mortos. Outro, outro. Outro louco da cabeça. Como assim? Vamos lá para o meu bar. Tomar uma coisa. Meu bar da região que faz sucesso. Lá tem várias comidas gostosas. Que bar o que, moleque? Eu venho aqui procurando... Não recomenda comida. Recomenda bebida. Eu vim aqui procurar um cavaleiro enferrujado. Eu acho uma criança e uma mulher. É. Mas peraí. O que é isso aí? É o brasão da família real? O brasão? Sua Elizabeth? O brasão da família... Você? A terceira princesa do reino? Elizabeth está aqui? Agora... Eu não acredito. Agora tu entende tudo, né? Não. Agora eu não entendo nada. Calma lá, Elizabeth. Eu não estou entendendo nada. Eu já não entendo mais nada. E agora chojou, porque... Eu fugi do reino, porque... Eles estão armando uma guerra. E eu vim procurar os sete pegados capitais. E a guerra não aconteceu. Ah, você fugiu... O reino inteiro está atrás dela. O reino inteiro. Pelo jeito, você está bem encrencada, moça. Dizer, princesa. O reino vai ficar muito pior se eu não procurar eles. Procurar quem? Você vai vir comigo agora? Você não vai procurar ninguém, não? Como assim? Olha, eu acho que ela não vai com você, não. Quem vai me impedir? Você? Você é só uma criança. Bem chata, inclusive, hein? Você é um velho bem rabugento. Velho? É. Eu sou um cavaleiro. Como você usa me chamar de velho? Oh, cavaleiro. Princesa, faz assim. Rabugento? Faz assim. Você sai correndo e eu dou um jeito nele. Não. Não? Por que não? Meu Deus. Porque eles estão atrás de mim. Não vou atrás de ti. Se tu ficar aqui... Ele é muito... Olha pra ele. Ele é forte. Ele é muito mais forte que a gente. Se eu me entregar, ele vai poupar a minha vida. Porque eu sou a princesa e o dia inteiro está atrás de mim. E eles não vão me querer morta. Eles me querem viva. Ele não... Mas então eu posso salvar a tua vida também. Ele não... Possa, eu acho que ele não vai poupar a sua vida. Elizabeth. Se você acidentalmente morrer, eu acho que eu não levo nenhum tipo de punição por isso. Certo? Ai meu Deus. Princesa, você está bem? Sim, eu estou bem. Que bom. Sério. Pode ir embora. Ele quer a minha e não a ti. Não. Eu não vou embora. Por que eu devia ir embora? Porque não. Porque ele me quer pra poupar a sua vida. Ele é muito forte. Olha isso. Você não falou que queria achar os seres pecados capitais? Sim. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Você vai me ajudar? Vou. Sério? Sim. Ainda bem. Ainda não sei seu nome. O meu nome? Eu me chamo Meliodas. Pera, tu não é um dos... Eu? Sim. Sério? Eu sou o primeiro. Meliodas. O pecado da ira do dragão. Ah, eu acho que eu matei eles. Mas é tão fácil. Ué, você não morreu? É, não. Mas eu acertei tão certeiro. Pera aí. Se você é familiar pra mim, não é possível. Mas você não mudou nada desde aquele tempo. É, eu não mudei nadinha. Sou eu mesmo. Isso é possível. Não é possível. Porque eu sou o primeiro pecado. A ira do dragão. E aí? Já descobriu o que eu sou? Princesa, você também? Eu não acredito que você é o Meliodas. A ira... Não. Tigre não. Dragão. Ué, porque eu não acredito que eu sou eu. Como eu disse, eu vou te ajudar a procurar os setes pecados e capitais. Porque digamos que eu preciso conversar com eles também. E aí, eu vou te ajudar a procurar os setes pecados. E aí, eu vou te ajudar a procurar os setes pecados.